Algo sobre o desempenho do PT nas eleições dos 5.569 municípios, até o Silvio trouxe para a gente, o PT elegeu 252 prefeitos em capitais, em que houve candidatos do PT no segundo turno, Fortaleza, Porto Alegre, Natal e Cuiabá, o PT só conseguiu em Fortaleza numa disputa muito acirrada com o André Fernandes do PL. Olha, vou dizer aqui uma obviedade, mas eu preciso lembrá-la, o pessoal do PT. Para resolver um problema, você primeiro tem de reconhecer que ele existe, que ele existe. Se você achar que o desempenho foi bom, o próximo vai ser pior. Hoje eu vi o Tarcísio somando, por exemplo, o número de habitantes das cidades que o PT vai governar em São Paulo. Uma tinha Matão, que tem 77 mil habitantes, a outra tinha 8 mil e a outra 2 mil. Em São Paulo, que tem mais de 600 municípios, e o PT sempre foi mal no interior, mas nem tanto, assim, chegou a uma situação que exige reflexão. Como explicar isso aí? Meu Deus, você está falando uma linguagem que não é inteligível, né? Os ouvidos do povo. Ou eles não se comodam ou discordam. Não bate, não há entendimento entre o que o PT diz e o que pensa o povo. Ou então você muda o povo, não dá para mudar. Não, mudam. Vamos tirar aqui e traz aí o pessoal da Coreia do Norte para nos ouvir, porque eles têm mais sensibilidade. Ou faz isso, ou reconhece, começa a mudar o discurso. Programa nunca tiveram. Tem um líder só. O PT está marchando para ter o destino das siglas que dependem só do nome que você usa para identificá-la, né? Que é o janismo, ademarismo. É o lulismo. São lulistas. Eles fazem o que o chefe manda. Porque pelo desempenho das novas estrelas, essas daí não vão atingir aquela galáxia que a Dilma diz que entre os prefeitos todos lá da galáxia o melhor é o do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Essa conversa é conversa de maluco. Chega, não precisa falar para todo mundo como eles estão falando. Você conta, olha, realmente estamos aí caindo para a segunda divisão. Tudo bem, mas tem de reconhecer, pelo menos os encontros internos, que eles estão na segunda divisão. Já foram rebaixados. Neste ano. Lá continuarão se eles continuarem jogando aí como quem está disputando o título. É isso. O Augusto, só para confirmar que o PT conquistou quatro prefeituras no estado de São Paulo. Mauá, na região do ABC. Matão. Ele não estava contando Mauá. Santa Lúcia e Lucianópolis, que corresponde a 507 mil habitantes dos 44 milhões de paulistanos no estado. Pois é. Paulistas, perdão. Paulistas, se você já não falavam a linguagem do interior, não falam mais na periferia da capital. Se você não reconhece esse tipo de problema, você está de costas aí para a realidade. Estão num mundo paralelo. Estão num mundo paralelo. Vamos lá.